Música Oiê, meu nome é Luciana Taliberti, eu sou médica e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o uso de máscara de tecido. Essa semana o Ministério da Saúde acabou liberando o uso de máscara de tecido para todo mundo. E como ela funciona? Na verdade, ela funciona como método de barreira. Eu uso a máscara de tecido e acabo não eliminando gotículas grandes e não contaminando o outro. Mas por que não contaminaria o outro se eu sou assintomático? Na verdade, pessoas assintomáticas podem sim estar com o vírus e transmitindo esse vírus sem saber. Por isso, o uso da máscara de tecido é tão importante. Mas ao mesmo tempo, quando eu uso a máscara, eu posso me sentir mais protegido. Então, não deixe de lavar as mãos, usar álcool gel, porque isso é uma medida muito importante. A maioria das vezes, o vírus é transmitido através das mãos, do toque de algum objeto contaminado. E outra dica importante é continuar mantendo a distância entre uma pessoa e outra. Porque isso também impede o contágio, tá bom? Aqui fica a minha dica e o meu pedido. Usem máscaras de tecido e deixem as máscaras cirúrgicas para nós, profissionais da saúde. Elas estão em falta e a gente está precisando para poder cuidar de vocês, tá bom? Um meu beijo, um meu abraço. Fiquem com Deus e mantenham a distância.